Música 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 Então vem os moleques no posto da Europa Música 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 O que é isso? 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 Opa! O que é isso? 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 Opa! O que é isso? 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 Oh, shit! A Liga Real é diferente. A Liga Real é diferente. A Liga Real é diferente. Sgraça! A Liga Real é diferente. Sgraça! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como que ele vai gravar? Hã? Como que ele vai gravar? É na FX5 Olá! O que ele vai gravar? AESSER 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 Obrigado.